Esse abalo é foda Aí, MC Morena, pega o deboche De peça e de radinho, na favela eu tô a mil Gostosa do caralho, parou o bairro todinho A pata tu na bunda, o desenho é o fodinho Me puxou pra treta e lá tava escurinho Com a cara de safada ela me deu Avistei ele de radinho, de peça na vangoleira Cara de safado, não existe a brincadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeza Falou, sobe, a bunda desce, nós se envolve a noite inteira No escuro em que tu vai me botar Me bota de cato, pode catupar Catuca, me bota, catuca, me bota em cinco minutos Não pode parar No escuro em que tu vai me botar Me bota de cato, pode catupar Catuca, me bota, catuca, me bota em cinco minutos Não pode parar Me bota de cato, me bota de cato, me bota de cato Pode catupar Avistei ele de radinho, de peça na vangoleira Não pode parar de cato, pode parar Me bota de cato, pode catupar Me bota, catuca, me bota, catuca, me bota Catuca, me bota, catuca, me bota Cara de sapato, não existe a brincadeira É o abalo, daquele jeito, tá ligado, né? Cara de sapato, não existe a brincadeira Bb é mais uma do John Jones, não, não tem jeito De peça e de radinho, na favela eu tô a mil Gostosa do caralho, parou o bairro todinho A tatu na bunda, o desenho é o fodinho Me puxou pra treta e lá tava escurinho Com a cara de safada ela me deu Avistei ele de radinho, de peça na vangoleira Cara de sapato, não existe a brincadeira Levei ele pro barraco, começou a maladeza Balão sobe, a bunda desce, nós se envolve a noite inteira No escurinho que tu vai botar Me bota de cato, pode catupar Catuca, me bota, catuca, me bota Em cinco minutos, não pode parar No escurinho que tu vai botar Me bota de cato, pode catupar Catuca, me bota, catuca, me bota Em cinco minutos, não pode parar Em cinco minutos, em cinco minutos, não pode parar Me bota de cato, me bota de cato, me bota de cato Cara de sapato, não existe a brincadeira É o abalo, daquele jeito, tá ligado? Não é o pai, 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 pai E é mais uma do John Jones, não, não tem jeito